O gerador já vai pra saída Se chegar, acho que vou terminar É perto da direita, você falou? Vamos ver É Mano, talvez eu acabe o meu aqui Eu vou acabar o meu também Ah, já achei, então tá Largou o Minardo, mandou na jaula Pum, caralho Eu vou deixar o 99 aqui O ponto tá perto da Bernardo Oi Tô deixando minha porta 99 aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui Ele tá indo aí, eu acho Alguém tem que tirar o Bernardo rápido Ele tá comigo, eu não posso ir O negócio tá diminuindo rapazado, vem logo Ele tá em mim, ele tá em mim Tá diminuindo, velho Eu tô do lado do Galdo, cara Eu vou tentar tirar você, Bernardo Tô indo agora, tô indo lá agora Mano, eu tô muito pequeno, velho Pode deixar Que... Nossa, eu joguei o fino, rapaziada Ah, não deu Rápido, 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 rápido Cadê ele? Cadê? Cadê? Ele não me pegou Ele não me pegou Agora pegou Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Eu já me curei, já me curei Eu tenho bagulho Ó, a minha porta tá ali, tá vendo? Já tá 99 aquela porra Tá, vamo abrir essa outra aqui pra salvar o Galdo Entrou Ele foi pra porta, ele foi pra porta Qual? Ah, aqui tá 99 Agora ele tá indo meio As duas são 99 Não, a outra não tá não Ele tá nessa aqui Ele tá nessa aqui Ah, ele tá me circulando aqui É, ele vai ficar acampando o Galdo, velho Vou tentar tirar você, Galdo Ele vai acampar o Galdo Beleza Vou abrir essa porta então Cadê ele? Ele tá atrás de você Ele tá aqui Vai acampar mesmo, filho da puta Ah, eu tenho uma lanterna Daí eu cego ele Que eu tenho missão pra cegar Inclusive Ele não me viu Beleza Ele viu sim Nossa, ele tá circulando muito o Galdo Vem se futei, velho Ele tá ficampando o Galdo Quem é que eu boto a cara... Ah, não, melhor não Eu preciso de ajuda aqui Tô aqui Tô aqui Ou então ele estrogou Não, de boa, de boa Não entendo a porta estrogou Meu Deus Tô indo Tô indo Acho que ele me viu Viu Me viu, me viu Me ardo, ajuda Pera aí Ele vai ficar acampando o Galdo Eu tô aqui, eu tô aqui Mas ajuda, ajuda aqui, ajuda aqui Errou Corre Galdo Meu Deus rapaziada Corre, corre, corre Corre, corre Vem pra porta, vem pra porta Eu tô aqui, ele puu Eu tô aqui Vida, vem, vem Vida, vem Eu vou abrir a porta Seu lixo, seu verme Lixo Acho que eu fico Errou Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta Ai eu vou, né? Tá de boa, tá de boa Meu Deus Ele vai expulsar vocês Ele tá machucado, tá bom? Ele tá aqui na porta também olhando Cara, o gold dead heart O gold dead heart O gold dead heart O gold dead heart Eu ativei ele Vai solta ele, se ele me pegar solta ele Espera ele pegar Vai, 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 vai Calma, calma, calma Espera ele levar, espera Não, 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 não solta ainda Não solta ainda Não solta ainda, porra Vai, vai, vai Por que, porra? Não fugiu Por que ele vai me pôr nesse gancho, seu burro? É uma verdade Decepção Poxa, que que deu? Decepção dele É, o vacilo da Calma é minha É, eu também vacilei na hora pra ter te salvado Se vira, Tata A outra porta tá aberta, Tata, se você quiser ir pra lá Nossa É o plano Pô, Tata, Tata fugiu Fugiu Eu buguei Eu buguei, tu viu? Oh, Davi Oh, mandou muito, Davi Mandou muito Herói O ODS salvou ali Salvou muito, né, cara? Meu Deus Vem O ODS Por baixo da espada dele, Davi Esse cara deve tá muito frustrado, véi Nossa, eu Eu Fugiu, Davi Fugiu, Davi Fugiu, caralho Ah, eu não fiz gema por um risquinho, véi Que partida, véi Que partida Olha o Galdo Eu não fiz gema, não sei, pô Olha o legal do camper safado Amassado 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 Vereceu Vereceu, vereceu Nossa senhora, ele foi rulado, cara Meu Deus Não, foi rulado Pior que assim, ó Ele veio, o Davi soltou Eu tomei o primeiro hit Daí o Davi O O O O O O